Queridos ouvintes, essa é a Rádio Echelon, frequência modulada ZYG 5207418, a noite toda, todas as noites. Interrompemos a nossa programação normal para esse comunicado. Informamos que nossos vídeos não serão mais exibidos pelo canal O Barato da Aventura. Estamos sob nova direção. Digamos que nosso novo patrono deseja dar um molho à nossa programação. Sendo assim, você nos encontrará em Panorai. Caso não encontre, a gente encontra você. O Barato da Aventura